Meu amigo, me traz uma gelada. Essa cena vai se tornar bem comum, sabe onde? Aqui, no Mercado Municipal de Santos, que vai contar logo logo com uma cervejaria artesanal. Um espaço para bater papo com os amigos, degustar uma cervejinha e com o visual da produção. A gente está produzindo já há algum tempo e fornecendo para o mercado, inclusive no Brasil e fora do Brasil, exportando para a Ásia e Europa. Porém, a gente mora aqui, a gente sempre teve vontade de montar, de deixar a nossa produção de ser terceirizada para ser própria e trazer essa produção para a cidade. Por fato de estar em uma região histórica da cidade, a gente quer fazer parte disso também como indústria, como empresa, como geração de emprego para a cidade. Então, para nós, isso é extremamente gratificante, poder estar aqui, poder estar em um prédio tão lindo desse. Aqui é uma produção, hoje, a capacidade instalada de 28 mil litros por mês e tem um espaço para expansão, para chegar até 40 mil litros. Isso é em torno de 30 dias para montar isso tudo, tudo o que vocês estão vendo aqui a gente recebeu ontem, foram cinco veículos grandes com os equipamentos. Tendo mais um mês para montar e o período de licença de CETESB, que é o CETESB e MAPA, que é um pouquinho mais demorado, a gente espera até novembro e já está produzindo aqui. Quem passa aqui pela região do mercado já percebe as mudanças, a gente vê já obras no entorno, obras que compõem as etapas do VLT, obras de drenagem. Mas aqui dentro, quem não entra, não percebe, mas já existe uma grande obra, uma intervenção, que é uma etapa importante, que é a construção da cervejaria, alvo de uma licitação pública, que é um chamamento, ganhou o maior lance, que vai fabricar cerveja aqui dentro do mercado. Então é fundamental, é um pilar, é um importante, é um âncora desse processo de renovação. Já no processo de modernização, teremos aqui um equipamento de primeiro nível, primeiro mundo, inclusive com cervejas exportadas de Santos para o mundo. O mercado municipal vai agregar novos usos. Acho que o mercado, a gastronomia, naturalmente, vai ser o pilar forte, um dos pontos-chave do mercado. Mas agregaremos outros tipos de atividades. Então a gente quer criar um mundo mix aqui. Então, se no térreo vai ter a gastronomia, vai ter a cervejaria, nos andares superiores do mezanino, a gente vai ter usos diferenciados. Então, estúdio de tatuagem, salão de beleza, co-working, antiquário. A gente quer realmente ter um mundo mix aqui para atrair o jovem, atrair a família, atrair todo o Santista e os turistas. O município já tem um recurso em caixa para essa obra, aproximadamente 10 milhões de reais, dessa etapa inicial. Terão outras etapas. Estamos concluindo os projetos de infraestrutura, ar-condicionado, elétrica, hidráulica. Lembrando, vai ser totalmente modernizado o mercado municipal. E a gente deve ainda lançar a licitação esse semestre.